Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês vamos falar um pouquinho aqui sobre esses ultra capacitores mega capacitores aí no sistema off-grid como vocês já sabem a gente já falou sobre eles de da segurança da recarga através da primeira recarga de um um pack de capacitores ou de um super capacitor desse com a lâmpada em série porque aí ele limita a corrente de carga e não dá aquele efeito parecendo um curto-circuito ele vai fazendo a recarga lenta a lâmpada vai absorvendo a corrente assim que ele for carregando até quando ele completar 100% a lâmpada apaga e aí a gente tem probleminhas tipo ele associado em série você precisaria de uma fonte de 24 volts para fazer fazer a recarga do pé que insere porém tem uma solução que você pode fazer a primeira carga deles individualmente colocar 12 volts no primeiro pack 12 volts aqui entre o negativo e o positivo do primeiro pack e depois fazer a recarga de 12 volts do outro pack ao final estaria somada em 24 volts dos packs tem essa dica que você pode fazer a recarga individual com fonte de 12 volts usando a lâmpada e agora eu quero mostrar para vocês a diferença é de da recarga utilizando a lâmpada e com a fonte de apenas 12 amperes que esse controlador aqui limita a corrente da fonte em 12 amperes para você ver a violência da recarga do capacitor imagine você ligar um pack de capacitor desse que tem uma alta capacidade de absorção e de acúmulo de carga diretamente no banco de baterias era coisa dele puxar e 50 100 amperes num segundo e aí o efeito parece um curto-circuito não é muito seguro carregar de vez então a gente faz a primeira carga usando as lâmpadas por causa disso mas veja vou aqui ligar a nossa fonte como o pack cada pack desse é 16, alguma coisa volta ele pode colocar até 32 volts nesses packs aí em série mas como é um banco de 24 volts a gente ajustou nossa fonte aqui para 28.8 tensão máxima de recarga que daria 14.4 por pack de capacitor ou pelo por banco de baterias e aí a gente vai colocar aqui colocar a lâmpada em série no pack de capacitor vamos procurar aqui um cantinho vamos aqui ligar ao positivo da fonte e o outro a ponta negativa como a lâmpada está em série a ponta a lâmpada negativa aqui da fonte direto no barramento negativo vocês vão observar agora a lâmpada acende com força e ele tá mandando aqui limitado ele tá começando a carregar o banco mandando 1.72 amperes quando esse banco ficar completamente carregado atingir a tensão normal dele essa lâmpada iria apagar aí ele está completamente carregado porém nós vamos mostrar agora ligue como ligar direto aqui a força e tá mandando aí ó 48 watts por aí instantânea agora a gente vai fazer a recarga sem utilizar a lâmpada em série ligar direto e você isso porque eu já pegou uma tensão não sei se vocês conseguem ver o tava zerado e entrou 6.6 volts aí no banco banco já está com 6.6 volts nós vamos agora ligar direto no barramento com a fonte que limita a 12 amperes hora e vocês vão ver primeira violência aqui da recarga e ele vai tentar tirar o máximo da fonte vamos ver quantos watts instantânea ele manda aí para o pack de capacitor e você vê que já dá um instalo e ele já manda aí ó o máximo da fonte é o que 12 amperes ele puxa tudo se eu tivesse conectado uma fonte de 100 amperes ele ia puxar os 100 amperes instantaneamente você olha aí ó quantos watts ele já foi puxando aí instantâneo ele vai carregando muito rápido e isso com 12 amperes se eu tivesse plugado o pack de capacitor direto aí num banco de 50 amperes ele ia puxar os 50 amperes se eu botasse num banco de 100 ele ia puxar aí o máximo que ele conseguir que ele ia precisar para fazer a recarga aí você olha quando ele for se aproximando da tensão máxima os 28.8 volts aí ele vai começar cair a corrente aqui na na fonte veja até agora tá no máximo da fonte dos amperes quando chegar próximo aí os 28.8 que a tensão máxima vai despencar aqui a corrente e pronto chegou em 28.8 volts tensão máxima a corrente vai zerar até a completa carga do controlador voltou veja que os mt-50 já deu aviso aí de over bateria coisa porque quando a gente começou a subir a atenção aos poucos ele reconheceu um sistema de 12 volts então aí ele deu aviso porque passou muito mais de 12 chegou a 28 volts mas se eu desligar aqui o o controlador e ligar de novo ele vai reconhecer como se fosse um banco de 24 volts essa mensagem de erro do mt-50 foi pela tensão que a gente começou como se fosse um banco de 12 subindo a tensão agora ele já reconheceu 24 e bateria como se fosse completamente carregada mas só por isso que ficou aquela mensagem de que ele tinha reconhecido como um banco de 12 volts então é isso só para vocês olhar a violência de recarga do pack de capacitores se você não colocar uma lâmpada em série você pode colocar direto pode mas vai dar um estalo ele vai puxar muita corrente ao mesmo tempo então para evitar aquele susto a gente bota uma lâmpada em série quem não tem uma fonte de 24 volts pode usar uma fonte de 12 carregar um pack depois carregar outro antes de acionar o sistema aí e aí vejam tá só na carga dos capacitores não é só na tela som solar não tem nada ligado e aí e aí